Oi, e aí? Boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, Mais Ciência, Mais Bem-Estar, Mais Prevenção está começando agora. Não saia daí. Envie a tua sugestão de pauta para saudemais.tv.com.br. A gente conversa hoje sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, com a Gabriela Jordani. Gabriela Jordani é médica graduada pela PUC-RS, com residência em Pediatria e Neurologia, pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o HCPA. Também é mestre em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 13 de julho é o Dia Mundial de Conscientização do TDAH, segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ABDA. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, acomete de 3% a 5% de crianças e adolescentes. Se não tratado adequadamente, pode acompanhar o indivíduo até a vida adulta. No Brasil, mais de 2 milhões de pessoas vivem com o transtorno. Gabriela, muito obrigada pela presença, bem-vinda. Vamos começar conceituando o que é o TDAH e o que não pode ser. O diagnóstico, evidentemente, é individualizado, mas acho que tem um conceito geral. Eu gosto de dizer que o TDAH é um transtorno do controle de impulsos. É uma pessoa que não consegue controlar tanto a sua atenção. Não posso dizer que é uma pessoa que não tem atenção. Ele normalmente coloca atenção em coisas que ele gosta mais e as coisas que ele precisa ou que não dão um grande grau de recompensa para ele, ele não consegue manter a atenção. Normalmente, ele tem uma atenção voltada às coisas que são mais emocionais para ele e pouco para as coisas de vida prática. E a hiperatividade também é um controle de impulso. Não consegue parar o corpo para parar e fazer as coisas. Tem que fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Existe uma idade média para se descobrir ou se identificar? Segundo os manuais, é a partir dos 6 anos. Mas a gente já nota os sintomas, às vezes até desde lactante. São bebês mais chorosos, mais demandantes. É mais comum eles terem alergia à proteína do leite de vaca, doença do refluxo. E quando eles chegam mais ou menos a 3, 4 anos, começa a ter uma hiperatividade significativa que vai aumentando, aumentando até praticamente aos 7 anos. A gente convenciona aos 6 anos porque a parte responsável do cérebro pela atenção e pelo controle de impulso, ela começa a sua amadurecimento aos 6 anos. Vamos entender como é que esses sintomas podem vir junto, tanto outros sintomas psicológicos, vamos colocar dessa maneira, e também físicos, curioso, esse dado das alergias. Não sei se a gente usa exatamente esse termo. O TDAH vem com uma chance maior da pessoa ter alergias pelo resto da vida, tem uma chance maior de obesidade, diabetes, hipertensão. Isso tirando outros fatores confundidores. Então, a gente não pode dizer que é um transtorno apenas cerebral. Ele afeta o corpo da pessoa como um todo. Os outros transtornos, vamos falar da parte psiquiátrica mais comum, é 3 vezes mais comum alguém com TDAH ter ansiedade, 2 vezes mais comum ter depressão, isso eu estou falando para o resto da vida. É mais comum um transtorno de abuso de substâncias, porque é uma pessoa que tem baixo controle de impulso. É mais comum nas crianças o que a gente chama de transtorno opositor, desafiante, porque temos um baixo controle de impulso, acaba falando que não deve, não consegue controlar o impulso e acaba tendo problemas comportamentais juntos. Tudo isso é pesquisado há bastante tempo, porque são muitas naturezas que a gente pode identificar. A gente tem diversos grupos. Um dos grupos mais importantes de pesquisa mundial é aqui em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E há diversos estudos. A gente já tem o conhecimento desse transtorno há muito tempo, desde o início do século passado. E o tratamento, a gente já tem desde 1950, o tratamento com a Ritalina para esse transtorno. Então, a gente pode dizer que é um transtorno conhecido. Era um transtorno não falado, mas conhecido ele é. E para se identificar na vida adulta, evidentemente, as conveniências sociais fazem com que as pessoas, já os adultos que vão ser identificados com o TDAH, já são diferentes, já foram criados de uma outra forma. Não foi tratado na época da infância. Então, é um pouco diferente? Existem alguns marcadores? Está escrito que tem que começar antes dos 12 anos, mas existem discussões que, às vezes, se a pessoa tem um bom potencial cognitivo, um TDAH muito leve, pode surgir só realmente na vida adulta, quando as necessidades atencionais se tornam muito grandes. Mas isso não é uma discussão ainda. Mas, no adulto, é mais comum os sintomas de desatenção e os sintomas de diminuição de controle de impulso. É aquela pessoa que não pensa, ela faz. Porque a hiperatividade acaba diminuindo muito com a idade, porque a pessoa começa a ter uma compreensão e um autocontrole. Mas, se você perguntar para os TDAHs adultos se eles acham que eles são hiperativos, a maioria das pessoas vai dizer que sim, porque é uma sensação subjetiva que ele tem. Mas, normalmente, os adultos são mais desatentos, em média. Mas a gente pode também atribuir, a vida contemporânea também faz a gente ter muita desatenção, mas há uma diferença entre o comportamento, o temperamento. Muito se fala no uso excessivo de telas e tal, que dispersa a nossa atenção, mas isso não necessariamente é TDAH, né? Por isso que a gente fala que tem que ser um transtorno que iniciou desde a infância, antes dos 12 anos tem que ter sintomas e que tem que trazer um prejuízo importante. Nos adultos, um diagnóstico importante que a gente tem que fazer é o síndrome de burnout. Porque uma pessoa que está em burnout do trabalho vai ter um comportamento de TDAH. Uma pessoa que está deprimida vai ter um comportamento de TDAH. Por exemplo, uma pessoa que está triste normalmente não consegue prestar atenção nas coisas simples da vida. Então, tem que fazer uma avaliação muito boa para descartar que não seja outra causa, ou psicológica ou mesmo ambiental. Uma pessoa que está passando por um momento muito difícil da vida não vai conseguir prestar atenção na hora que vai estudar, por exemplo. Sim, tem que pegar um espaço de tempo um pouco maior. Já a gente pode saber exatamente, ou não tão exatamente, mas as causas, se há uma causa ou algumas causas específicas, ou mais comuns, ou mais estudadas? O principal é genética. A gente sabe que em média, quando você tem o diagnóstico de uma criança, 50% um dos pais vai ter. Porque ela é genética e ela passa de geração em geração, que acaba sendo um desafio, porque você tem um pai desatento que precisa tratar uma criança desatenta. Mas existem coisas ambientais, existem estudos falando que o tabagismo na gestação é um fator de risco, mas você tem que pensar que uma pessoa com TDAH, diminuição de controle de impulso, vai ter maior chance de ter adição ao tabagismo. Então, você acaba não tendo certeza absoluta disso. Também há relato de que a criança prematura tem uma maior chance de TDAH, uso de alguns tipos de drogas para depressão podem aumentar o TDAH, mas o principal é genético. O genético hereditário, que a gente pode entender. Aí, enfim, existe uma forma de mapear isso através da genética mesmo? Porque existem alguns estudos, acho que não sei se é do teu campo, né? Eu gosto bastante de genética, mas no caso do TDAH, ele não é um transtorno de um gene único, tá? Tu procura aquele gene, ah, é TDAH se tem ou não. Não é assim, ele é multigênico. São genes diferentes agindo em diferentes partes, tá? Então, assim, uma pessoa pode ter TDAH por causa de um conjunto de genes e a outra por um conjunto totalmente diferente. Por isso que eu gosto de dizer que cada TDAH é único, tanto geneticamente quanto como pessoa. Vai ter aqueles que são só desatento, aquele que vão ser só hiperativo, o que vai ser os dois. E mesmo dois hiperativos não vão ser igual, porque são pessoas diferentes. De fato, a gente tem também esses estímulos hoje da vida moderna, então faz com que a gente, às vezes, tenha um pensamento acelerado, necessidade de cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas isso, evidentemente, não é necessariamente TDAH também, né? E a gente tem que saber que o TDAH, a frequência, ela é igual independente da cultura, independente de onde moram as pessoas. Então, não é uma coisa da vida moderna. É uma coisa que existe provavelmente desde que a gente é ser humano. Lá dentro, vamos dizer, do tempo das cavernas, ainda já tinha pessoas com TDAH. E o ambiente influencia? Claro, se a gente tiver um ambiente mais seguro, um lugar, uma criança que tenha as oportunidades, uma família mais contingente, vai ser uma criança que vai saber lidar mais com esses sintomas. Se a gente tiver uma família desorganizada, que não ajuda, aí vai ser mais difícil. O ambiente ajuda para a pessoa conseguir lidar melhor com as suas dificuldades. Uma família que vai dar oportunidade, por exemplo, para a pessoa fazer uma psicóloga, se tiver algum problema emocional, um psicopedagogo para poder ajudar na parte de aprendizado, a capacidade de comprar as medicações, dar as medicações, vai ser uma criança que vai ter um prognóstico muito melhor a longo prazo. Então, são todos sintomas que os pais, nas crianças, têm que estar atentos. É isso. Principalmente, né? Alguma vitamina pode causar algum tipo de alimentação? Eu não sei. Aí a gente já está falando da vivência, né? Existem alguns estudos que foram feitos que mostram que, tipo, a criança tem que tratar, se tiver uma amnemia, vai ajudar. Se tiver uma deficiência de vitamina B12, vai ajudar. Mas aquele vilão, ah, o açúcar deixa a criança hiperativa, vários estudos já disseram que não. Pode deixar agitada no momento, mas hiperativa não. Até nem agitada. Às vezes parece que há as mães que enxergam uma coisa que não está ali. Porque isso pode acontecer também. A gente diz, não, o açúcar vai causar e a gente enxerga. Mas os estudos não demonstraram essa correlação. Claro. E aqui a gente vai pela ciência, né, doutora Gabriela? Então, a gente vai fazer agora um intervalo rápido e o Saúde Mais volta já. E o Saúde Mais está de volta. A gente continua a conversar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com a neurologista infantil Gabriela Giordani. Doutora Gabriela, como é que é feito comumente um tratamento? São medicamentos, terapias associadas, enfim, como é que é o protocolo, vamos dizer assim? Existe um estudo muito grande que foi feito, que mostra que o principal tratamento é o medicamentoso. A terapia ajuda a certo ponto, mas a gente está falando de um transtorno basicamente químico, que é um transtorno da desregulação de neurotransmissores. É uma pessoa que precisa de mais de dopamina que as outras pessoas. Então, o tratamento seria medicações que aumentam a dopamina no cérebro. O que a gente tem no mercado agora são os neuroestimulantes, que é a famosa Ritalina, o Concerta e o Venvance, que são a primeira linha de tratamento. Mas atualmente a gente tem uma nova droga no Brasil, que é um antidepressivo que ajuda bastante, que é a tomoxetina. E nos Estados Unidos eles estão fazendo pesquisa de novas drogas, que provavelmente vão chegar logo aqui para a gente poder ajudar as crianças. Em estudos ou já em aplicação canabidiol também, existe alguma indicação, alguma comprovação? Comprovação ainda não tem. O canabidiol é liberado para uso em epilepsia de difícil controle. Não existe nenhum estudo que eu me lembre sobre o uso de canabidiol, que mostrou eficácia para o TDAH no momento. Mas a ciência continua estudando tudo e talvez daqui a uns anos isso modifique. Na minha prática médica eu não uso canabidiol para tratar TDAH, sendo que as outras medicações apresentam excelente resposta. Certo. Eu até tenho aqui, quero fazer a pergunta que eu anotei exatamente, para não ter nenhuma dúvida. O TDAH pode afetar o desempenho escolar? Claro. Junto com o TDAH é muito comum eles terem outros transtornos do aprendizado, ou da língua portuguesa, ou da matemática. Mas você tem que pensar que uma pessoa que não consegue prestar atenção não vai conseguir aprender. A escola lá, daqui a pouco ele está olhando para a matéria, daqui a pouco passa um passarinho, a borracha, não vai conseguir se focar e conseguir alcançar todo o seu potencial. A gente está tentando ajudar essa criança a alcançar todo o potencial que ela é capaz para ter a melhor vida possível. Existe também a associação com o hiperfoco, ou a superdotação? Sim, não necessariamente. Como é que é isso? A gente diz que transtorno gosta de andar com transtorno. É muito comum, como falei, ansiedade, depressão, mas também é comum o autismo junto. Mas o hiperfoco, que todo mundo pensa em autismo, não necessariamente, porque o TDAH tem hiperfoco. Porque quando ele encontra alguma coisa que dá muito prazer a ele, ele procura o prazer e fica naquilo. Então, é comum eles terem hiperfoco. A gente fica feliz quando o hiperfoco é estudar, mas isso é muito raro, mas eles gostam e ficam naquele assunto, chega a ter conhecimentos que a gente nem imagina sobre aquilo. Isso, às vezes, é muito comum na criança. Ela descobre algo diferente e fica com aquele assunto, mas isso também não necessariamente é, porque a gente não quer... Primeiro, quem vai diagnosticar no consultório, depois de muito estudo, é que a gente está falando bem de uma forma geral. É comum as crianças, principalmente naquela fase de cinco anos, que eles pegam um tema e ficam. Mas quando a gente fala em hiperfoco, é uma coisa que é diferente, tanto pode ser um hiperfoco estranho, ou na força. No TDAH é na força, chega a ser uma coisa demais, que atrapalha a criança. E quais são os desafios mais comuns por adultos que não tratam, não conseguiram tratar ou ainda não trataram o TDAH? Eu acho que você não ter o conhecimento do que está acontecendo contigo e você passar uma infância inteira ouvindo que você era mal educado, que você era sem vergonha, que você não queria fazer, acaba entrando no cérebro dessa pessoa e ela acreditando em coisas que não são reais sobre ela mesma. Além disso, normalmente são pessoas que não conseguem alcançar todo o seu potencial, ou desistem de curso, não conseguem terminar, ou ensino médico, ou faculdade, que estão sempre pulando, que não conseguem manter relacionamentos a longo prazo. E você não se conhecer pode ser o pior das coisas. E você pode iniciar tratamento de TDAH com 40, 50 anos e ter uma qualidade de vida melhor. A gente sabe que o tratamento na infância não vai impedir a pessoa de manter o TDAH para o resto da vida. Isso é muito pessoal. Existem pessoas que têm cura total, que não têm mais TDAH, mas a grande maioria tratando ou não vai ter sintomas para o resto da vida. Sim. Gabriela, não sei se a minha memória está falhando, mas eu me lembro de ter lido algo do tipo assim, meninas não têm TDAH, mas meninos têm. Isso já caiu por terra, né? Os estudos dizem que meninos têm mais. Mas é que normalmente os meninos são mais aparentes. Eles normalmente são mais hiperativos e chamam mais atenção. Eles incomodam, entre aspas. A professora chama. As meninas normalmente são mais desatentas. Então, acaba sendo aquela menina que só não presta atenção, não vai bem nas provas, mas como não incomoda, acaba não procurando ajuda. Mas a gente não incomoda os outros. Para ela é um grande sofrimento. Você está sempre tentando, tentando e não conseguindo alcançar o seu potencial total. Sim. Como é que os profissionais de saúde podem ajudar na conscientização e na identificação do transtorno? A gente tem que fazer como a gente está falando aqui, trazendo para o público em geral que esse transtorno existe e dizendo para as pessoas, se você nota alguma coisa de diferente, você nota que o seu filho está sofrendo ou você mesmo está sofrendo, procura ajuda. Existem profissionais que podem te ajudar, te dar alternativas de forma de ter uma qualidade de vida melhor. Existe algum mito em torno do TDAH que precisa ser desmistificado já? Coisas do senso comum que a gente precisa entender que não, isso não é verdade, isso já caiu por terra também. Além desse de meninos, tem muito de meninas. Eu acho que essa parte de você julgar a criança de que é culpa dela, é falta de esforço, é falta de vontade. Às vezes, essas pessoas se esforçam muito mais que as outras para conseguir e não conseguem chegar até tudo que ela pode. Então, eu acho que é isso, você não julgar a criança, não julgar esse adulto, antes de ver que a gente não está ajudando ele de forma adequada. E dentro do ambiente escolar? Porque dentro do ambiente escolar, a gente presume que se identifique alguma associabilidade que às vezes os pais não têm muito claro. Em casa, é muito comum a gente ser de uma maneira na escola e a gente ser de outra maneira em casa. Bom, falo por mim, já é como de quando eu era criança. Imagino que todo mundo tem isso porque nos demandam outros comportamentos. Mas como é que a escola auxilia nessa identificação? Em primeiro lugar, o TDAH é quem a pessoa é. A pessoa tem que ter os sintomas tanto em casa quanto na escola. Se uma pessoa tem os sintomas só na escola, a gente tem que ver se não é um problema nessa escola. Ou se tem só em casa, se não é um problema na dinâmica dessa família. Então, ir na escola ajuda porque você tem muito mais distratores. A criança lá, a professora não é só dela, tem 30 colegas fazendo barulho e acaba que alguns sintomas, principalmente de desatenção, ficam mais aparentes. Porque em casa, a mãe pode ir lá, revisar, olhar. Na escola, não tem ninguém para revisar ela. Atualmente, a gente fala muito de escola de inclusão e fazer adaptações para as crianças com TDAH. Porque às vezes, você fazer uma prova com cinco alternativas para uma criança com TDAH, mesmo medicada, depois, ela pode viajar no meio. Então, diminuir também o número de questões nas provas vão ajudar bastante essas crianças. Entre sentar na frente, ter apoio psicopedagógico, essas coisas, as escolas estão mudando. Elas não estão iguais quando a gente era criança. Eles estão fazendo adaptações para ajudar esse público com necessidade a alcançar tudo o que são capazes. Isso é muito importante. E o transtorno opositor desafiante é diferente do TDAH? É complementar? Ele vem junto? Vem separado? Como é que a gente pode entender? 30% dos TDAHs têm transtorno opositor desafiante, mas uma pessoa pode ter somente transtorno opositor desafiante. O transtorno opositor desafiante é mais aquela criança que desafia e é opositora. Então, assim, não faz parte do TDAH puro, que é a desatenção e hiperatividade, ter esses sintomas. Então, é um diagnóstico diferente que pode vir junto. O bom do transtorno opositor desafiante, entre aspas, bom, é que ele tende a melhorar muito com a vida adulta. A criança tem um maior controle de impulso, a maioria tem resolução quase total do transtorno opositor desafiante. E a gente fala de adultos também com esse transtorno? Porque é normal a gente questionar, acho que até como cidadãos a gente deve questionar as coisas, mas onde é que entra a doença? A gente diz que 30% dos transtornos opositor desafiante mantém para a vida toda esse comportamento. Mas, normalmente, eles acabam recebendo outros diagnósticos, ou um transtorno de humor bipolar, um transtorno explosivo intermitente, que é aquela pessoa que explode do nada, ou até mesmo um transtorno de personalidade, que é um diagnóstico que só pode ser dado depois dos 18 anos. Mas, acaba que é mais incomum um transtorno opositor desafiante em adulto. Mas, pode-se permanecer aquela pessoa que não consegue manter emprego, relacionamentos, que está sempre brigando, e tem tratamento para isso, mesmo na vida adulta. Tá, ótimo. E a superdotação, ela também, ela vem junto com um dos transtornos? Às vezes sim, às vezes não. Como é que a gente identifica? Raramente. Eu digo que os T gostam dos outros T. É muito comum ter TDAH e superdotação, é muito comum ter autismo e superdotação. Normalmente, os TDAHs, eles têm, em média, um QI 10 pontos abaixo da média. Por exemplo, a média é considerada 100, eles vão ter um QI de 90. Mas, eu acho que é porque o teste precisa de muita atenção, e é um teste que não é feito para eles. As altas habilidades podem vir em conjunto, podem vir separado, e chega a ser um desafio extra. Porque é um cérebro que pode muito, mas que se auto-sabota. É por isso que, muitas vezes, pode acontecer de mesmo que uma pessoa com superdotação, que a gente imagina que seria uma pessoa muito brilhante, pode não ter esse brilhantismo, não se refletir na vida do seu dia a dia, na vida acadêmica. A gente tem que saber que você ter altas habilidades não quer dizer que você saiba usar essas altas habilidades. E, muitas vezes, a sociedade tolhe. Aquela criança com seis anos que já sabe ler e escrever tem que ficar aprendendo gaguegue e gogu, como é que se escreve a letra G. Isso pode ser muito difícil para essa criança, que, muitas vezes, ela para. E eu digo que altas habilidades te levam até certo ponto. Mas, se você não aprender que você tem que se esforçar para conseguir as coisas, torna a vida adulta muito difícil. Então, altas habilidades não é igual ter uma vida maravilhosa, conseguir fazer tudo. Existe até um estudo de que acompanharam crianças com altas habilidades e crianças sem altas habilidades. Olharam um parâmetro, que para mim não é tão importante, mas, vamos dizer, a renda na vida adulta. Não tinha nenhuma diferença. Ganhavam a mesma coisa, em média. Bom, Gabriela, Jordani, muito obrigada pela tua presença. A gente tem muito o que falar, né? Vamos ter que fazer uma parte dois desse programa, né? Mas, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Valeu. A gente agradece a presença da Gabriela aqui na TVA. E o Saúde Mais, mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência. Fica por aqui. Te cuida. E até semana que vem. E até semana que vem. E até semana que vem. E até semana que vem.